Belo Horizonte está solteiro! Vamos lá então! Chapéu Brasil apresenta ele, MC IUNI PEDRO! Tenga no meu canto, sujuca, vou preencher atenção! Só quem tá feliz com o timão vai, meu! Pronto! Tá aí, seu povo! Vai, seu nosso Brasil! Caralho, vai, seu! Ô, 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 ô! Hoje chega eu paro tudo, apoderada em iphone! Meu cordão é um absurdo! E o sol de ouro, de fome, eu sou a voz E o sol de ouro, de um raio relógio E o rito da palavra, e o rito do chão E o sol de ouro, de fome, eu sou a voz E o sol é imaginação, é real e na terra E o sol ficou cansado, se deram desestidade E o sol de felicidade, mas não só sabe encher E talvez a humildade seja na maior riqueza E não é imaginação, é realidade Não traz felicidade, mas não sabe encher E talvez a humildade seja na maior riqueza Já é irmão, humildade de um inclinado E o sol de ouro, de fome, eu sou a voz E o sol de ouro, de fome, eu sou a voz E o sol de ouro, de fome, eu sou a voz É pra que você se estirando O paine rola, tem que cuidar mesmo O pés, tem que sentir Faz amor e muita fé E violência Você é pra quem fala, pê-pa-la Eu quero abrir sua voz Oh, oh